4 de junho, faz aniversário também o meu amigo aqui, Jorge Pessoa. Jorge Pessoa é advogado em Fortaleza, meu nobre colega advogado, filho do comandante Bidu, que é piloto. O Jorge é pai da Luísa, é um advogado militante de sucesso em Fortaleza, mas advogado iniciante, praticamente, competente, professor de direito. Jorge, feliz aniversário, votos de muita paz, de muita saúde, de muita alegria, de muita prosperidade em sua vida. Que Deus te ilumine e que você realize todos os seus sonhos. Beijos aí no seu pai Bidu, na sua mãe Cláudia, na sua esposa e na sua filha Luísa. Muita saúde para todos vocês!